Fala galera, gruvada, galera, Altastral Júnior, gruvador, vamos vencer na vida! Olha, o Maurício Alabama me desafiou numa jam pra ver se eu tenho um groove mesmo. Eu aceitei o desafio, fiz um groove Altastral e fiz esses grooves também em homenagem a você, meu amigo, pra fazer junto comigo, pra gente fazer junto esse desafio gruvado. É no aplicativo Indabende. É de graça, é só clicar aqui, link na descrição, vamos junto comigo, eu vou compartilhar em todas as redes sociais minhas, Júnior Gruvador, pelo aplicativo Indabende aí, a gente vai vencer na vida e vamos mostrar pra Maurício Alabama que o groove é Altastral. Você também, meu amigo músico, pode também fazer um groove junto comigo, é de graça. Link aqui na descrição e vamos embora fazer um groove junto com Maurício Alabama, eu, Júnior Gruvador, já estou afiado pra esse groove, pra essa jam. Agora falta você, liga seu instrumento agora e vamos pro Indabende, vencer na vida. Tamo junto. Foi mal, vamos gravar tudo de novo.